Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Receita Jaqueline. E hoje vamos fazer uma receita super rápida e fácil para vocês. Vamos fazer um biscoito de polvilho com limão. Um biscoito que derrete na boca e é super fácil de fazer. Antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, deixar aquele like, comentar e compartilhar os nossos vídeos que me ajudam muito. E já me conta de onde que vocês estão me assistindo, que eu quero muito saber até onde os vídeos do canal estão alcançando. Então se você quer aprender esse biscoito de polvilho com limão, fica até o final do vídeo, não sai daí e vem comigo! E aqui o recipiente, vamos adicionar 300 gramas de polvilho. Aqui eu estou usando o polvilho doce. Com 150 gramas de açúcar. Um ovo inteiro. E suco de um limão espremido. Vamos precisar também de 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Se caso precisar mais de manteiga ou margarina, a gente adiciona, mas a princípio são 3 colheres de sopa. Bem cheias. Agora vamos misturar esses ingredientes, até a gente não conseguir mais mexer com a espátula. E a gente vai colocar a mão na massa aqui, nessa massinha, até dar o ponto. O ponto dessa massa é bem simples, é quando estiver desgrudando das mãos. Mistura tudo muito bem. Gente, esse biscoitinho de polvilho com limão, ele derrete na boca. Além de fácil, derrete na boca, fica uma delícia. Com aquele cafezinho, aquele lanchinho da tarde, é tudo de bom. Mistura tudo muito bem. Misturei bem aqui todos os ingredientes. Agora eu vou tirar a espátula. Vamos colocar a mão na massa. Para dar o ponto. Bem simples. E agora é só misturar todos os ingredientes. Envolver bem. E o ponto é, quando estiver desgrudando da mão, deixar ali a massa toda uniforme. Bem simples. Se você já estiver gostando do vídeo, já deixa aquele like, comenta, compartilha e faz na casa de vocês. Que esse biscoitinho de polvilho, gente, é um verdadeiro sucesso. Quando eu faço aqui em casa, não sobra nada. Receitinha muito simples e fácil. Pode ver que a massa, ela já vai dando ponto. Olha só. Olha o ponto da massa, gente. Já vai atingindo ali o ponto de desgrudando das mãos. Mistura. E aqui, gente, eu não vou precisar mais colocar manteiga ou margarina, tá? Porque a massa, ela praticamente já deu ponto. Vou passar aqui para a bancada. Agora é só uma sovadinha, bem rapidinho. Para deixar a massa bem uniforme. Olha só, gente. Que massa fácil. Massinha super fácil de trabalhar. Bem simples de fazer também. E já ficou pronta a nossa massa de polvilho com limão. Olha só, gente. Que massa linda. Desgrudando das mãos. Ficou a massa bem molinha, ó. E bem fácil de trabalhar. E o cheirinho bom, gente, de limão nessa massa. Uma receitinha muito simples. E aqui a massa já está pronta. Desgrudando das mãos. Então, agora é só modelar o nosso biscoito de polvilho com limão. Vamos modelar. Para modelar é bem simples. Vamos pegar aqui um pouquinho da massa. Uma quantidade assim está perfeito. Vamos bolear a massa nas mãos. Fazendo assim uma bolinha. E agora a gente só dá uma apertadinha assim, ó. Desta forma. Receitinha bem simples e não tem segredo. Vou passar aqui para a forma que está untada. Está untada apenas com margarina. Vamos colocar aqui. E a gente vai deixar espaço entre eles. Aproximadamente uns dois a três dedinhos de espaço. Porque o polvilho, gente, ele cresce quando ele está no forno. Não vai fermento aqui na massa de biscoito, mas o polvilho ele cresce. Então, deixa aí o espacinho que eles vão crescer. Então, agora eu vou estar fazendo todos aqui. E daqui a pouquinho eu volto. Acabei de polvilhar todo o biscoitinho de polvilho com limão. E aqui, gente, eu deixei de espaço entre eles. Três dedos, ó. Três dedinhos de espaço. Porque o biscoitinho ele cresce. Então, agora vamos levar para assar. Eu aqueci o meu forno a 180 graus. Deixei aquecendo por cinco minutinhos antes. A primeira fornada vai ficar 20 minutinhos. E a segunda vai ficar apenas 15, porque o forno já vai estar quente. Então, a primeira fica 20 e a segunda fica 15. Quando estiver bem toradinho aqui por cima é porque está pronto. E aqui me renderam 24 unidades de biscoito de polvilho com limão. Então, agora é só levar para assar. E o nosso delicioso biscoito de polvilho com limão já ficou pronto. Olha só que lindo que eles ficaram. Desinformei todos eles. Passei aqui nesse pratinho. E olha só, gente. Que receitinha prática, deliciosa. Fica bem lindo aqui o nosso biscoito de polvilho com limão. E o cheirinho bom. Hum, aquele cheirinho maravilhoso de biscoito de limão com polvilho. Então, agora chegou a melhor parte. Que é a parte de saborear essa delícia. Mostrei para vocês aqui bem de pertinho. Vou pegar aqui, gente. Olha só. Eles crescem, tá? Ele não vai fermento na massa. Mas o polvilho, ele cresce. E olha que receitinha maravilhosa. Por isso que eu falo para vocês colocar ali entre três dedinhos de espaço. Porque eles vão crescer. Faz na casa de vocês. Olha só. Hum, tá desmanchando. Vou quebrar aqui no meio para vocês verem. Gente, olha só. Que receita maravilhosa. Agora vamos provar. Hum, nossa. Que delícia. Hum, derrete na boca, gente. A massa fica bem fofinha. Hum, derretendo na boca. Hum, que delícia. Faço na casa de vocês. Eu tenho certeza que vai ser aquele sucesso garantido. E se você gostou, deixa o seu like, comenta e compartilha. Um ótimo final de semana. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.